Opa, e aí galera, beleza? Cara, recadinho rápido e importante aqui pra vocês antes de começar o vídeo do unboxing. Bom, como todos sabem, até o exato momento do lançamento deste meu vídeo, o iPhone 12 Pro Max ainda não foi lançado de forma oficial, mas tudo indica que irá ser lançado em novembro de 2020. O vídeo que vocês estão prestes a assistir agora é da réplica mais perfeita que existe no mercado até o atual momento, onde fontes importantíssimas trouxeram a informação que o iPhone 12 Pro Max será exatamente igual a este modelo que vocês estão prestes a assistir no vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, se liguem aí de como vai ser o novo iPhone lançado pela Apple. Bom, rapaziada, começando a detalhar o produto aqui pra vocês, primeiramente eu peço para que não se baseiem nesta caixa do iPhone que vocês estão vendo agora, pois esta é a caixa do iPhone 11 Pro Max. Infelizmente, uma grande incógnita que repercute o mercado é que se a Apple ainda vai lançar no seu próximo modelo de iPhone as caixas de sucção como vem sendo nos seus modelos anteriores. Logo ao abrir a caixa, nos damos de cara com o modelo do iPhone 12 Pro Max e o que podemos perceber logo de primeira é que a cor do pequeno painel envidraçado onde ficam embutidas 4 câmeras fotográficas do aparelho são da mesma cor do corpo traseiro do aparelho. E que também o logo da maçã, como vocês podem ver, ainda se mantém fiel aos designs antigos, continuando no mesmo lugar e também com o mesmo contraste brilhoso, onde se torna refletido a luz conforme o movimento da mão. Quando tiramos o aparelho da caixa e damos uma atenção especial para os utensílios que vêm junto ao celular, não temos surpresa nenhuma. O iPhone continua vindo com os mesmos folhetos, cabos, fones de ouvido e fonte de energia para o carregador, que nem vêm em seus modelos antigos. Inclusive, os folhetos continuam vindo guardados da mesma maneira também, dentro de uma caixa em formato de bandeja. E agora, dando uma atenção especial para o aparelho em si, notamos que a sua traseira traz um design diferenciado dos seus modelos antigos, onde ela não é feita de alumínio e nem de vidro, e sim de um material emborrachado, coisa nova que até o momento a Apple não tinha trazido em nenhum dos seus aparelhos passados. Boatos dizem que a Apple trouxe esse novo modelo de carcaça para o iPhone 12 Pro Max para dar uma mudada nos modelos de capinhas protetoras, onde em vez de usar aquelas capinhas que recobrem o celular todo, no caso as laterais e a traseira, quem adquirir o iPhone 12 Pro Max irá precisar comprar apenas as capinhas que protegem as laterais do celular, pois a traseira do aparelho se protege por si só, por ser feita de um produto emborrachado. Notamos também que o iPhone 12 Pro Max, além de ter adicionado uma lente a mais no seu jogo de câmeras, quando comparado ao seu modelo passado, no caso o iPhone 11 Pro Max, ele também ganhou um tamanho mais avantajado, onde acredito que segurá-lo apenas com uma mão só se torna um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, com seu material emborrachado que cobre a traseira do aparelho, pode dar uma facilitada na pegada. Já nas suas laterais, na parte de cima e de baixo do aparelho, tivemos também poucas mudanças, onde o material composto em seu formato volta a ser de alumínio. E os botões que temos no seu lado direito, é o botão de liga e desliga do aparelho, e o local para que se possa colocar o chip de rede. Já na sua parte de cima, não temos botão nenhum, na lateral esquerda do aparelho, temos os botões de aumentar e diminuir o volume, o botão de silenciar, e galera, como vocês podem ver no vídeo, tem um outro botão um pouco mais abaixo na lateral esquerda do aparelho. Até o momento não se tem nada definido, mas há boatos que este espaço está reservado para a colocação de um outro chip de rede, fazendo com que o iPhone 12 Pro Max adquira a função Dual Chip, ou também neste mesmo local, será adicionado um espaço para a colocação de um cartão de memória, fazendo com que se torne mais possível a ampliação da memória do aparelho. Agora indo na sua parte de baixo, não temos nenhuma mudança, ainda continuamos com o mesmo formato de saída de áudio, no caso, os alto-falantes do celular. E também temos o encaixe para a conexão do cabo Lightning, para que se possa fazer a transferência de dados, carregar o celular e também fazer o uso dos fones de ouvido, tudo nesta mesma conexão, que nem seus modelos antigos a partir do iPhone 7. A sua tela continua também com o mesmo padrão de seus modelos antigos, onde não se tem mais o botão de acesso em sua parte frontal, fazendo com que o seu toque de acesso no celular seja feito tudo somente via touch no display do aparelho. E o seu sistema operacional de funcionalidade continua também da mesma forma, mantendo o design de seus ícones na área de trabalho, igual a de seus modelos antigos, assim como vocês podem ver no vídeo. E bom rapaziada, a análise do unboxing do iPhone 12 Pro Max foi esse, espero que vocês tenham gostado, peço desculpas se caso eu esqueci de detalhar alguma coisa importante do aparelho para vocês, mas tentei me aprofundar ao máximo em todos os detalhes do vídeo que eu mostrei aqui, beleza? Se você curtiu o vídeo, peço que deixe o seu like para me dar uma força, pois o seu like é muito importante, pois através dele o vídeo começa a ser recomendado para outras pessoas, e consequentemente essas outras pessoas começam a conhecer o canal. Além de tudo, o like de vocês é de graça, não custa nada. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para você ser avisado quando sair um vídeo novo de unboxing aqui no canal de alguma outra mercadoria. E por fim, deixe o seu comentário abaixo caso queira acrescentar em algo. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua visualização, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!